O Teixeira tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer! Deixa! Socorro! Que verdade! Amigura, vamos embora! Imbecil! Agora tu vai te ver comigo! Ah, que foque! Ah, que foque! Deixa ela! Deixa ela! Deixa! O pirata me falou! Pirata! Minha calma! Vamos! Saravá! Saravá! Olha! Quem está fazendo as palmas é ele! Meu nome, parente! Não pode! Não pode! Ah! 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 Só não peguei a bainha! Ah! Não tem importância! Ah! Aqui está a chave também! Ah! Ótimo! Ótimo! Estou orgulhosa de ti! Ah! Toma! Vê se a senhora dá uma colher de chá, porque esta noite foi fogo! Olha aí! Ah! E daí, seus bolerosos! E daí, seus bolerosos! Bem feito! Assim, vocês aprendem a ter mais cuidado! Peguem essas calças! E não tem mais! Agora ouçam bem! Eu não quero falhas da próxima vez! Senão, para! Pare com esses bebidos! E tratem de se preparar para amanhã! Mas amanhã tem Grenal, hein? Por isso mesmo! O Grenal faz parte do meu plano! Compre as filhas para o Radinho e pague o homem que arrumou os cavalos! Cavalo? Cavalo! Oxe! Será que não dá para arrumar um talquinho aí com a gente, hein? Ah! O senhor quer um talquinho! Então, toma! mais um trago de canha! Eu não disse que não era para beber! Não fui eu que pedi, chefe! Os caras que estão pagando! Sabe como é, não é? Toca! Toca! Que o tempo é curto! É! Graça! É! Graça! Graça! O índio de Proza Buche! Pois nem lhe conto, dona! O navio era tão... tão grande que quando nós entramos na parte de trás era meia-noite! E lá na proa, já estava amanhecendo. E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o Tordilho Negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho Negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Mais de uma légua, o pingo corcoveou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu o povo pelo campo, procuravam morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia-noite, mais de mil pessoas, desistiu da busca desacurçoada. Daqui a pouco, ouvir um tropel, olhar o campo, noite iluarada. Eu vinha vindo no Tordilho Negro, feliz, saboreando a marcha trateada. Atenção, atenção! Dentro de poucos momentos, a grande atração, Peixeirinha, realizará sua terceira prova. E agora atenção, hein? Quando sair o primeiro gol, vocês atirem os foguetes. Mas gol de quem? Não interessa, de qualquer lado. Que? Mas já vou avisando, que contra o Colorado, eu não soco foguetes. Nem eu contra o Grego. Deixem-se besta, o jogo não importa. Isso é serviço. Com vocês, Peixeirinha! Prepara-se, Valdomiro, pela ponta direita para cobrança do pescanteio, favorecendo a equipe do Internacional. Toma distância, Valdomiro, com a camisa número 7. Marreio para a pelota, cobrou levantando para a boca do barco. Aí, jogando pela sua intermediária. Pode largar o cavalo. Arreveço manual para a representação. E aí, jogando por para grandeza. Matira pela linha de fogo, matira de graça. Não será pra...